Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Kislaine, instrutora de Karatedô. Vamos para mais uma aula? Olá, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, se cuidando. E na nossa aula de hoje, nós vamos estar treinando um pouquinho de ataques diversos. E nesse ataque, nós vamos treinar um pouquinho de ataque duplo, tá? Nesse ataque duplo, nós vamos manter a nossa mão fechada, ok? Nós já treinamos um ataque que é o Izuki, né, inverso, que nós chamamos de Urazu Ki, e vamos treinar ele junto com o Izuki normal, tá? Lembrando, pessoal, que Izuki é So, tá bom? A gente também pode falar sobre uma técnica em que a mão está, né, fechada. Até porque eu posso utilizar nessa técnica vários locais da minha mão. Mas especificamente, nós vamos estar treinando um local da mão, né, que é esse aqui, ok? Onde nós temos esses dois ossinhos, onde tem o de dedo indicador e o dedo, né, médio, ok? Então, esses dois dedos são os dedos que nós direcionamos dentro do Karatê quando nós damos esse soco, no caso aqui, Izuki, e o soco Urazu Ki, ok? Bom, esses dois socos juntos, eles formam esse movimento, tá? Como o de baixo fica o braço flexionado, não fica o braço esticado, né, ele fica flexionado, também não fica semiflexionado, né? Semiflexionado seria apenas um determinado grupo, né, de contração, ok? Mas ele fica totalmente dobrado, tá? E não fica esticado. Apenas o de cima que fica esticado, ok? Bom, nesse movimento, os dois braços, eles ficam, então, de maneiras invertidas quando eu coloco uma perna na frente. Então, se eu estou com a perna esquerda, eu vou estar com o braço direito esticado, tá? E outro braço posicionado embaixo, invertido. Se eu estiver com a perna direita, este braço fica invertido e o braço esquerdo fica em cima. Então, nós vamos treinar os dois movimentos, tá bom? Lembrando que, quando eu estou treinando esse movimento, eu preciso de uma preparação para qualquer movimento, ataque, defesa. A preparação, ela já é feita com a intenção, não somente de você estar fazendo movimento após o que você já fez, não é isso, tá? A preparação, ela serve para que você entenda que o movimento, tanto uma mão, um braço, como uma perna, tá? Ele precisa de um apoio de um outro braço ou outra perna, no caso, para que você execute o movimento de defesa, ok? No caso dos braços, eu preciso da participação da minha outra mão para que eu exerça uma defesa. Uma mão, ela não consegue fazer uma defesa sozinha. Então, nós utilizamos as duas, por mais que não pareça perceptível. Mas, por exemplo, quando eu ataco e a minha outra mão faz o riquitê, ela está me ajudando a fazer o movimento de ataque, ok? Eu não trabalho, só uma mão fazendo o ataque e a outra fica solta, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos começar com a perna esquerda, ok? Fazendo o movimento de Morotezuki, que é o movimento de ataque duplo, tá? Nós estamos fazendo o Hira-Zuki e o Zuki em cima, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos pôr a perna esquerda à frente e vamos, né, colocar o braço esquerdo embaixo e o direito em cima. Quando nós formos andar, nós vamos, então, continuar com essa mão em cima e a outra mão embaixo. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. E andar. Andando agora, eu inverto, ok? Mesma coisa, eu vou manter a minha mão em cima. E para onde que eu preparo? Eu preparo para o lado em que a mão de baixo está dobrada. Então, se essa mão está dobrada, né, se o cotovelo está flexionado, então eu vou puxar aqui, para esse lado. E essa mão acompanha, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Se a mão está em cima, eu faço isso. E aí sim, quando eu ando, aí eu inverto. A mão que estava em cima desce e a que estava embaixo sobe. Então, aí eu fico na posição invertida, tá? Então, vamos lá. Novamente. Mão esquerda embaixo. Mão direita invertida em cima, ok? Então, vamos andar agora. Puxo, né, preparo. Ando, então a mão que está em cima desce e a mão que está em cima sobe. E agora, o braço que estava dobrado estica e o outro, o inverso, né, ao contrário. Olha lá, preparo do lado contrário. Agora, a mão que está aqui, ó, que vocês estão vendo o braço da sensei, inverte, desce e o outro sobe. Ok? Vamos começar do outro lado agora, né? Agora, o lado direito, ó, o lado que vocês não viram ainda. Então, flexionei. E te me. Está vendo que não dá para ficar com as duas mãos na mesma direção porque esse braço está dobrado, ó. Tá? Se eu ficar com as duas mãos na mesma direção, quer dizer que esse braço também está dobrado ou esse braço está esticado e não tem condições. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, né, preparo desse lado, ó. E te. Agora, o inverso. Desce e ataca. Ok? Agora, eu ando. Puxo para o lado inverso. Agora, a mão que está esticada desce e a de cima estica. Ok? Vamos fazer um pouquinho mais rápido, tá? Então, a gente vai e retorna. Ok? Vamos fazer com o kiai. Vocês vão fazer devagar para que vocês entendam, né? Tanto na ida quanto no retorno. Tá bom? Então, flexiona. Vamos fazer a preparação. It. Ok? Agora, vamos fazer com o kiai, né? Um, dois. Aí. Um, dois. Aí. Camai. Outro lado. Desce e ataca no joelho para poder fazer o movimento. It. E. Ni. E. San. E. Camai. Camai. Ok? Então, esse é o treino de Morote. E. Vocês estão treinando junto com a Sensei. E que eu disse. Que é um movimento duplo, né? Tem que ir à preparação. Tá? Lembrando que sempre tem a flexão. Para passar para uma próxima base. Tá bem? E treinem esse movimento. Repitam. Tá? Não é um movimento, assim. Tão comum de se ver com o braço dobrado e esticado. Mas existe, assim como existe com os dois braços esticados em uma outra posição. Tá bom? Assim, eu espero que vocês tenham gostado. E espero vocês na nossa próxima aula. Que os que? Ei. Os. Tchau.